Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês aí, ó, seguidores do Carlão, Doutor Pra Tudo o trabalhinho que ele fez aqui na minha bike, na minha bike motorizada, vou adquirir com ele lá o kit Tesla 3.0 pra farol e lanterna, vou mostrar pra vocês ali funcionando ó, aqui ele adaptou dentro da minha lanterna, na Cruz de Malta, ficou toda a instalação aqui, ó, funcionando, bonitinho, na frente aqui eu tenho esse farol, aí ele colocou com esse LED, ó, botão liga e desliga, ó, funcionando perfeitamente, se você ainda não adquiriu, tem vontade de adquirir, entre em contato com o Carlão aí, ó, que ele vai fazer um preço bacana pra vocês aí, negocia com ele aí, ó, qualidade, top, ficou top tchau, um abração pra vocês aí, e muito grato pelo prestígio, tchau